O Tribunal de Contas dos Municípios segue trabalhando e ajudando Goiás a superar a pandemia do coronavírus. O TCM realizou mais uma sessão por videoconferência em que foram julgados quarenta processos e mais atendendo apelo do governador Ronaldo Caiado o TCM reduziu em vinte por cento suas despesas de manutenção. Uma economia de trezentos mil reais que vão reforçar os cofres do Estado neste momento de crise. O tribunal enviou à Assembleia Legislativa uma sugestão de decreto para reconhecer estado de calamidade pública nos duzentos e quarenta e seis municípios goianos. O TCM reforçou o apoio aos gestores e disponibilizou auditores para orientar as prefeituras em suas demandas. O tribunal doou recursos para a organização das voluntárias de Goiás adquirir mil e duzentas cestas básicas que serão distribuídas para as famílias carentes de nosso Estado. Mas tudo isso só está sendo possível porque o TCM trabalha em harmonia com todos os poderes, com os prefeitos, vereadores e com a união dos conselheiros, procuradores e servidores do órgão. O momento exige responsabilidade e solidariedade. até o próximo ponto. E aí Vamos lá.